E quem paga a prestação da casa própria vai ter mais prazo para organizar o orçamento. É que a Caixa Econômica Federal suspendeu por quatro meses as parcelas do financiamento. Os pedidos feitos a partir de agora já vão incluir o período total de quatro meses de pausa. Quem já tinha conseguido a suspensão temporária por três meses, terá a prorrogação por mais 30 dias automaticamente. Tatiane, que é empresária do ramo de festas, está com o orçamento no vermelho. A pausa na prestação da casa própria chegou em boa hora. Você sente aquele alívio de não ter que pagar aquela despesa. E não é só uma situação da minha família, mas de várias famílias que nesse momento estão passando por essa crise. Podem solicitar a pausa na prestação habitacional quem está com as parcelas em dia ou atrasadas por até seis meses. Clientes que utilizam o FGTS para bater a dívida. E empresas que estão com as parcelas em dia ou até duas prestações atrasadas. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo 0800 726 8068. Até o momento, mais de 2 milhões e 300 mil mutuários já solicitaram a suspensão da prestação habitacional. Mas é bom lembrar que essa decisão vai acarretar cobranças de taxas e juros. Os valores dos encargos serão acrescidos ao saldo devedor do contrato. Mas as taxas de juros e o prazo não serão alterados. Para Bruna Marcos, a decisão de adiar as prestações da Caixa ajudou a equilibrar as contas da casa. A suspensão desse pagamento a gente conseguiu negociar também outras contas como prestação do carro, cartão de crédito.